Bom dia, gente! Outro dia por aqui e, ó, chegaram móveis aqui em casa. Eu tava muito ansiosa pra chegada desses móveis e aí hoje o montador vai vir montar e aí eu vou mostrando pra vocês todo o processo, mas eu tô muito ansiosa pra ver esses móveis montados. Vai ser o meu novo home office aqui na casa e eu vou mostrar pra vocês aonde vai ficar. Enfim, depois eu vou mostrando decorando. Ai, mas eu tô ansiosa demais e eu queria já compartilhar com vocês antes dele montar. Chegou essa semana e aí hoje vem, ele tá chegando já pra montar os móveis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom gente, terminou de montar A mamãe está dormindo, por isso que eu estou falando baixo E eu vou mudar os móveis já e colocar no lugar Não sei se eu vou conseguir arrumar hoje Mas eu quero já colocar os móveis no seu devido lugar, tá? Então, bora lá I don't know if I'll make it whole I don't know, not like I can't All I know, so I'm at this goal Only know I want the best of us So I dance the night away When nobody's awake I'll be the last to stay I dance the night away No matter what they say I'll be the last to stay Searching for something that ain't lost Have a garden Our lines cross We're wasting time with stuff That doesn't really matter While wishing for something better I try to fix things That weren't broken Misunderstandings Bom gente, esse buffet aqui Todos os móveis são lá da Capesberg, tá? Então se você gostar de algum modelo aqui É só você ir no site deles Que eu vou deixar aqui embaixo Todo certinho, o link de cada produto, tá? Ele é um buffet, né? Então ele tem três portas E ó, todas tem essas divisórias Já coloquei uma caixa ali Todos tem divisória Então você acaba tendo seis espaços aí Pra você colocar coisas, né? Ele tem esse puxador aqui de ferro Os pezinhos dele é todo de madeira Tá vendo? E gente, ele é maravilhoso Tem branco Eu acho que tem mais outra cor Se eu não me engano Mas ó, ele é lindo demais, gente Outro é esse gaveteiro aqui Que eu tô apaixonada Ele é enorme, gente Ele tem quase um metro Tem noventa e pouco São quatro gavetonas Já enfiei coisa aqui da mamá, ó Que é de atividade dela Como tem tinto Eu deixei aqui no alto Mas ó, são três gavetonas assim E tem um gavetão enorme aqui, ó Que legal, gente E ele também é da Capesberg, tá? Eu achei tão bonito Esses puxadores, sabe? Bem minimalista, né? E ele é muito lindo O acabamento dele é muito bom Veio bem embalado Eu não sei quanto ele tem de altura Mais de largura Eu sei que ele tem noventa E ele é bem grandão, gente Eu amei Dá pra guardar bastante coisas E o outro É a minha escrivaninha Ela tem Ele tem um e vinte De largura Vem duas gavetas Então tem essa de puxar Que eu já coloquei meus fios De computador Essas coisas E tem essa Que é tipo uma portinha Pra você colocar coisas lá dentro Sabe? É bem legal Tem aqui Você pode colocar caderno Outras coisinhas E ele, como eu disse Ele tem um e vinte de largura E a cadeira também, gente Que é giratória Olha essa cadeira É linda, linda, linda Tem várias cores Gira aí, mamá Isso Gira, mamá Aí, olha, gente Tem várias cores dela Se eu não me engano E os pezinhos de madeira Olha só Que coisa mais linda Vou deixar o link Oi Pessoal O livro da mamãe Que ela quer mostrar O caderno Ah, cheio de adesivos Né, mamá? É, pra colar no rosto Vou deixar o link aqui Embaixo pra vocês De todas as peças Gente, olha só E é super confortável É muito confortável Olha aqui, ó Tô apertando Pra vocês poderem ver Cabe certinho aqui A gente Nossa, eu amei Amei, amei, amei E ainda falta terminar De organizar aqui, né, gente Porque eu só coloquei Alguns adereços Só pra eu sentir Como vai ficar Oi É as canetinhas Da mamãe, pessoal Mas eu ainda preciso Guardar as coisas Que tá tudo dentro De uma mala Do nosso home office Aí eu vou colocar Tudo aqui dentro Ainda não sei O que eu vou colocar aqui Tô pensando em colocar Os brinquedos da mamãe Que tem bastante Brinquedos espalhados Mas vamos ver Mas, de longe É o computador Da mamãe Deixa a mamãe mostrar De longe aqui Pro pessoal Licença aí Ali ficou as coisinhas dela, né Porque não tem lugar Pra ficar Tem que ficar aí mesmo, né Porque não cabe No quarto dela E aí, gente Ó, a visão que vocês Têm é assim, ó Esse cantinho O cabelo E esse cantinho Aqui eu ainda vou colocar A parede de plantas Lembra que eu tirei Do outro Lá da cozinha Eu vou colocar Uma parede de planta aqui Que eu acho que vai dar Um verdinho Pra essa parede Que ficou muito branco Sabe? Então eu vou colocar aqui Uma parede de plantas Mas depois eu mostro Pra vocês Mas eu já amei Já preenchei o corredor Que tava vazio E eu amei, gente Amei, amei, amei E logo a gente chega Aqui na parte da cozinha De ter a minha mesa Minha tão sonhada mesa Que vocês sempre falam Mini, cadê a mesa? Pois é, gente A gente sempre tem O olho pro quê? Pro que é mais caro E o meu olho Foi pra uma mesa Que ela é cara, gente Não é barata E aí, então A gente tá dando prioridades Pra outras coisas Pra depois a gente Poder investir Porque é um valor alto, gente Tô falando sério Só a mesa É uns 4 mil reais Imagine cada cadeira Que eu quero Cada cadeira Não vou nem falar Pra não assustar vocês Mas as bichas são caras Então, por enquanto Por isso que a gente Ainda não tem mesa de jantar Mas tá me fazendo Uma falta Que vocês não tem noção Porque eu cresci Comendo na mesa, né Minha mãe sempre Gostou de servir Todos sentar na mesa E eu tô sentindo falta Assim, eu sinto uma falta Enorme de uma mesa Mais prioridades, né Então, a gente Graças a Deus Já terminou de pagar Essa casa Assim, pagar Que eu digo A obra, né As coisas assim Que a gente precisava Então, graças a Deus A casa tá toda terminada Não devemos mais nada A casa tá quitada Tudo certinho Graças a Deus E agora é começar A investir na parte Da decoração, né Que aí, esse próximo ano A gente vai mexer nisso E se Deus quiser Minha mesa vai chegar Ainda não sei o que vou fazer Nessa parede aqui Que eu já falei pra vocês Que eu tirei a parede De plantas Mas não sei o que eu vou fazer Aqui ainda Não sei se eu faço Alguma maçanaria Enfim Vamos ver Ali eu decidi Que eu vou colocar Uma parede de planta Que eu acho Que vai dar um chan Aqui pra Pra sala E é isso, gente Vou Ver se eu pego Aquela mala agora E vou começar a mexer Vou ver se eu Encaro ela agora Mas tá um calor Que vocês não tem noção Eu tô até de top, gente Porque tá um calor Daqueles Mas enfim Vamos ver Muito bom dia, gente Outro dia por aqui Por mais que eu esteja Com a mesma camiseta Do outro dia Mas é outro dia Por aqui Eu tenho uma mala Que tem várias coisas Que era do nosso home office Quando a gente morava lá No apartamento Oi, pessoal Cadê o seu rosto? Fala Oi, pessoal É, mamãe tá me ajudando Então várias coisas Que ficava lá no home office No outro apartamento E a gente colocou tudo numa Só um minutinho, tá? É A gente colocou tudo Dentro de uma mala E aí tem bastante documento Coisas assim Então eu vou dar uma bisdoiada Porque eu quero organizar tudo Nesse gaveteiro aqui Então Bora lá Hã? Isso Por quê? São exames que a mamãe fez Quando tava grávida De você Você quer ver você? Deixa eu mostrar você Bebelinho Olha a mamãe aqui, ó Olha o rostinho da mamãe Vem da barriga da mamãe É No seu nariz É certinho Como a mamãe via Olha o rostinho da mamãe É você É você Organizando aqui Gente Olha o tanto de exames Que eu já fiz na minha vida Isso tá tão pesado Que vocês não tem noção É muito exame Isso aqui tá muito pesado Vocês não tem noção É muito exame, gente Ainda tem mais aqui, ó Um ouro Tudo isso é exame Que eu fiz enquanto eu tentava engravidar Desde o nosso começo Olha esse papel até velho Olha esse papel como tá aqui, gente Tem muitos anos Meu Deus do céu Eu nem sei o que eu faço com essas coisas Eu não sei o que eu faço com essa coisa